Boa noite, Gamboa! Boa noite, encrovinhos! Oje, menina, vou boca a ti em comparação Bota papia de máxima, te em tirote na figueira És uma fama, tudo alguém já tá com cheiro És boca grande e ragaia, vou ta papinha ma, se ninguém Oje, menina, vou boca a ti em comparação Vou ta papia de máxima, te em tirote na figueira É uma fava, tudo aqui já está com o seu É boca grande e reganhar, puta papinha mas que ninguém Uma flá, uma flá, minha boca é castada Na minha porta que criou o diabo, nem mantinha que burlar Uma flá, uma flá, minha boca é castada Na minha porta que criou o diabo, nem mantinha que burlar Eu sigo quei na boasnera, cuenta na burrabo Mamomim de medo tribunal Eu sigo quei na boasnera, cuenta na burrabo Mamomim de medo tribunal A flá, uma flá, minha boca é castada Na minha porta que criou o diabo, nem mantinha que burlar Uma flá, uma flá, minha boca é castada Na minha porta que criou o diabo, nem mantinha que burlar Uma flá, uma flá, minha boca é castada Eu sigo quei na boasnera, cuenta na burrabo Mamomim de medo tribunal Eu sigo quei na boasnera, cuenta na burrabo Mamomim de medo tribunal Uma flá, uma flá, minha boca é castada Na minha porta que criou o diabo, nem mantinha que burlar Uma flá, uma flá, minha boca é castada Na minha porta que criou o diabo, nem mantinha que burlar Uma flá, uma flá, minha boca é castada Na minha porta que criou o diabo, nem mantinha que burlar Uma flá, uma flá, minha boca é castada Na minha porta que criou o diabo, nem mantinha que burlar Uma flá, uma flá, minha boca é castada